Salve rapaziada, começando mais a vídeo, eu sou o Zap075, você que chegou de paraquedas, já deixa o like e inscreve no canal. Rapaziada, hoje eu vou estar ensinando como jogar na RTX, rapaziada. É um arranque de muita vaga grátis pra quem é emulador, rapaziada. Então já faz assim, vem pro vídeo. Rapaziada, é muito fácil quando você entrar, você vai cair aqui em entrada, né, onde todo mundo entra. Rapaziada, é muito, muito fácil. Você vem aqui em cadastro, tá vendo aqui, troca. Vaga grátis, aqui ó. Automaticamente, quando você entrar, se quiser ser aprovado, manda um vídeo seu do Insta, do YouTube, pá. Ou entra em aguardando registro e marca moderador, assim, troca. Moderador. E manda, automaticamente vai marcar o moderador. E você já vai estar, tipo, sendo avistado. Se algum DM tiver on ou moderador. Beleza. Ele vai te dar alguns cargos. Vou mostrar pra vocês. Ele vai dar esses cargos aqui. Jogador prêmio, RTX e vaga gratuita. Beleza, rapaziada? Automaticamente, vai liberar partidas pra você, né. Partidas RTX. Quando alguém criar uma sala, vai tá muito fácil aqui, troca. Vai aparecer essa mensagem aqui e esse botão vai tá verde. Vou fazer aqui uma demonstração, troca. Ó, vai tá verde isso aqui. Aí você clica e já entra na cal, literalmente. Ou, e se você tiver uma sala também, você clica, barra, criar, fila. Aí vai ter do V2, do V3, do V4. Aí você clica aqui e dá um Enter, troca. Eu vou dar um Enter só pra mostrar pra vocês. Mas eu vou encerrar a fila. Tá vendo, troca? Eu não tô numa cal. Você tem que tá em resenha 1. Beleza, troca? Deu pra vocês entenderem, né, troca? Basicamente é isso. Quando você quiser ver seus pontos, você chega aqui. Periguíssimo, né? Exclamação P. Puf! Já vai aparecer seus pontos. Sua derrota e sua vitória, troca. 90 pontinhos. Rank 9. Começa a temporada agora, troca. Muito fácil de entrar e julgar. Rapaziada, não comenta, tipo... Xingar os outros. Tudo que não pode, troca. Então, não faz isso. Você vai levar ADV. 3 ADVzinhos. Já tomam aquele ban. Troca. Entra. Joga na moral, na paz de Deus. Você leva a ban, troca. Ó. Os caras criam a fila direto aqui, troca. É por causa do horário. Muita gente já foi embora já. Tipo, ó. Mas os caras puxam a fila toda hora, troca. E é válido pra vocês jogarem, rapaz. Tá ligado? Troca, não é difícil. Faz o que? Segue nós no Insta. Segue a Rank e vá pro Vapo. Junto. Falou e fui. Chegou a hora. Solta o som. E aí